Olá a todos meus queridos e minhas queridas do signo de Sagitário, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao cupido do amor. Esta mensagem será dividida em três grupos específicos, o primeiro grupo é os solteiros, o segundo grupo casais e o terceiro grupo separados. Nestes dois últimos grupos, tanto de casais como de separados, lembrem-se que as energias podem estar invertidas. Antes de iniciar a vossa leitura eu quero passar dois recados muito importantes, primeiro acerca do YouTube, eu estou a receber bastantes avisos das pessoas que estão inscritas no canal, são pessoas que já fazem parte do canal há bastante tempo, mas que estão a dizer que o YouTube não está a avisar sobre os conteúdos do canal. Gente, isso tem um motivo, não adianta vocês estarem simplesmente inscritos no canal, se vocês não interagirem com o conteúdo, deixando um like, deixando um comentário, às vezes até é só aqueles desenhinhos, um emoji, um coração, seja lá o que for, se vocês não interagirem com o conteúdo que vocês estão a receber e estão a ver, o YouTube vai considerar que o conteúdo não foi do vosso interesse e então começa a deixar de notificar-vos. Por isso a importância, para além da inscrição, a importância de vocês interagirem com o conteúdo do canal, ok? Em relação ao TikTok, a meio de janeiro, como ainda tenho estado a informar, a meio de janeiro eu deixarei o link partilhado na comunidade do canal do YouTube, oferei um pequeno vídeo para a apresentação do canal, porque nesse canal do TikTok serão feitas lives e nessas lives é para permitir todas as pessoas que necessitem de um conselho, um direcionamento divino nas suas vidas, tenham a possibilidade de obter esse conselho, esse direcionamento de uma forma direta, uma vez que muitos de vocês não conseguem alcançar uma consulta privada. Eu tentarei sempre, através da espiritualidade e através daquilo que eu sinto que devo seguir com a espiritualidade, tentarei sempre arranjar formas de ajudar o máximo que posso cada um de vocês e agradeço que cada um de vocês também agradeça e me ajudem do lado de cá. Desde já agradeço todo o vosso apoio, o vosso carinho, toda a vossa dedicação ao canal e para comigo. Às pessoas que estão aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. O meu nome é Susana. Também vos convido a fazer parte desta família do Spotlight Tarot. O mesmo, o mesmo conselho que eu dei no início para quem já é inscrito, deixo também para vocês. Inscrevam-se e se o sentirem, é gratuito, mas para obter as tais notificações do conteúdo têm que fazer qualquer tipo de interação com o conteúdo para que o YouTube depois comece também a alertar-vos, ou seja, a notificar-vos dos novos conteúdos. Vamos fazer a invocação dos nossos Cristias Luz e vamos entrar pelos grupinhos primeiro solteiros, a seguir casais e depois separados. Meus Cristias Luz, que trabalhais através do amor, da verdade e da justiça divina, eu vos invoco em nome da Santíssima Trindade, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, em nome do Sagrado, Coração de Jesus. Eu invoco todos os anjos, arcanjos, serafins, crevins, mestres ascendidos para que toquem no meu coração, na minha intuição, e eu seja apenas o veículo e o canal de comunicação e nada mais do que isso. Em meu nome, em nome do coletivo de Sagitário, a mais profunda gratidão grata por tudo. Gratidão. Vamos começar então pelos solteiros, vamos ver o que é que a espiritualidade tem para vocês, o que é que o cupido de amor vos quer comunicar para vocês que estão sozinhos. Gratidão. Mostrem-me por favor, Sagitário, solteiros. Mostrem-me por favor, Sagitário, solteiros. Qual a energia, por favor? Uh, começo de cura. Gente, vocês estão a iniciar ou a querer iniciar algo novo. Seis de espadas. Seis de espadas é quando eu digo assim, cansei. Cansei de todo o drama, cansei de toda a instabilidade, cansei de coisas mal resolvidas, cansei de pessoas que não acrescentam nada na minha vida e eu agora vou me movimentar para algo mais tranquilo, mais saudável, mais harmonioso, novas experiências na minha vida e emocional. Vejo novos começos, gente. Depois de cura. Depois de um entendimento de cura, ok? Ui, são muitas. São muitas, gente. Saiu três lâminas, são muitas. Mostrem-me por mais, Sagitário. Mostrem-me por favor, Sagitário, solteiros. Mostrem-me por mais. Já saiu. A aceitação, lindo. Gente, é como se vocês estivessem realmente a aceitar tudo aquilo que foi mau, tudo aquilo que foi menos positivo na vossa vida emocional e realmente curar, que é importantíssimo, curar para haver novos inícios saudáveis. Gostei da vossa energia. A gente, quando aceita que aquilo que a gente vive ou vivenciou no passado, também temos a nossa cota-parte de culpa, as coisas tornam-se muito mais… Mais, como é que quer dizer, mais aceitáveis, mais aceitáveis, ok? Ou mais compreensíveis para nós. Mostrem-me um momento presente, Sagitário, solteiros. Uau. Olha o vosso esforço aqui, para realmente começar algo mais saudável. Vocês estão realmente a colocar esforço. É como se eu dissesse assim, a partir de agora eu aprendi, eu entendi, eu vou colocar esforço naquilo que eu sei que pode valer a pena na minha vida. Lindo. Mostra-me o consciente, o que está na mente. É como se vocês sentissem que o esforço tem que valer a pena. Mesmo existindo aqui alguns tipos de, e digamos ansiedade, eu não sinto que aquela carta de nove de espadas seja a negatividade, assim, pensamentos negativos, mas uma certa ansiedade, ou uma certa curiosidade em relação ao que poderá surgir na vossa vida. Mas, também tenho que ser sincera, há aqui realmente um esforço grande para trabalhar aquilo que não resultou. Porque o seis de espadas, é como eu digo, é quando eu tento deixar para trás uma situação que não foi a melhor de todo. Que não foi a melhor de todo, e às vezes é preciso um esforço extra para trabalhar a nossa mente, para trabalhar o nosso consciente. Para não permitir que estas situações se tornem fardos no vosso momento presente e no vosso retorno. Ok? Uau, a vossa energia aqui. Conquistadoras que estão, conquistadoras, conquistadores. Pode também surgir alguém do vosso elemento de fogo, em relação ao passado, por favor. Mas eu vejo-vos muito a trabalhar a cura. Trabalhar cura. Obrigada. Já, no passado houve aqui muita coisa que não foi clara. Muita falsidade, muita mentira, muito mal entendido, más intenções. E eu estou a dizer que vocês realmente estão a tentar mover-se. Mover-se. É definir. Vocês estão a tentar realmente definir a vossa vida daqui para a frente no amor. Porque o dois de bastos é quando eu começo a ter a percepção que aonde eu estou já não cabe mais para mim. Aonde eu estou já não cabe mais para mim. Eu preciso de me mover. Eu preciso de encontrar um novo caminho. Um novo rumo. Um novo direcionamento na minha vida. Uma nova tentativa. Ok? Mostrem-me-te mais. Rainha de copas. Uau! O sol. Gente, há uma cura de amor próprio. Há uma cura de amor próprio. Uma cura de amor incondicional. Pode-me realmente falar aqui de uma renovação de alguém que possa realmente trazer um amor sincero. Rainha de copas e o sol mostra realmente emoções sinceras, otimistas, verdadeiras. Verdadeiras. Ai, são muitas. É como se vocês encontrassem a resposta ao vosso coração. Paz de espadas. Paz de espadas para mim pode haver aqui... Uau! Rainha de bastos. Pode haver aqui uma certa... Para mim o paz de baixo pode haver aqui quase como se fosse uma observação. Alguém que vos observa, ou vocês observam alguém, mas para além de tudo, é aquela... É como eu digo, é como se entrasse aqui uma oportunidade emocional. Entusiasmante, esperançosa. Vocês podem estar a lidar, ou vir a lidar com alguém de alimento água, porque vocês têm aqui o fogo, fogo e água. E é como se vocês talvez hajam de uma forma mais cuidadosa, não tão impulsiva. Mostrem-me que mais. Preciso mais duas, por favor, para os solteiros. Uau! Nove de copas e o quatro de bastos. Gente, aqui pode-me realmente mostrar um relacionamento que vem para ficar, vem para durar. Depois desta cura. Bem para ficar e vem para durar depois de uma cura necessária sobre o vosso passado. Vocês podem ter deixado lições kármicas, por exemplo, e agora vir a recompensa em relação àquilo que vocês vivenciaram no passado. Vamos ver os casais. Mensagem para quem está em casal, por favor. Independentemente de que tipo de estatuto vocês tenham. Casados, namorados, como ainda agora falei. O crush, o noivo. Não importa. Ou até mesmo os amantes. Não importa. Lembrem-se é que a energia pode estar invertida. Casais, por favor, sagitário. Uau! Já saíram. Gente, vocês têm dois arcanos maiores. Há aqui um ciclo novo. Um ciclo de amor. Vocês estão num ciclo de amor, num ciclo de entrega. O amor fluindo. Lindo. O amor fluindo. Linda esta energia, gente. Engraçado que nos solteiros já falava de uma cura e de uma realização emocional. Mostra-me o que mais, por favor, casais. Há aqui a renovação de ciclo. Ou renovação de sentimentos. Uau! O flirte. E estou a dizer que há renovação de ciclos ou renovação de sentimentos para os casais. É como se vocês sentissem que têm que trazer uma nova fase ou renovar o vosso relacionamento a trazer, num intuito de trazer a renovação dos sentimentos. O flirte é quando nós, mesmo estando dentro de um relacionamento, às vezes a gente necessita de conquistar o outro. De não deixar apagar a chama do amor existente entre vocês. Linda esta energia, gente. Linda. Porque a carta do flirte, ela não implica só o lado sexual. Ela implica também o mostrar o carinho pelo outro. A atenção pelo outro. A demonstração, às vezes, do interesse, do afeto, do tempo. Da importância do outro na nossa vida. Adorei. Acho que até foi dos signos, nos casais, que teve a energia mais bonita, foi a de Sagitário agora. De todos, daqueles que eu me recordo, a vossa energia é a energia mais bonita nos casais. O momento atual. Ai, eu comecei a pensar que uma renovação de votos, gente. A sério, uma renovação de votos. Ou para quem estava com problemas no relacionamento, há uma melhoria. Há um desenvolvimento de melhoria. Há como se houvesse aqui o tentar recuperar, o tentar começar de novo. Aquela sensação de começar de novo, dos primeiros encontros, das primeiras pateras, dos primeiros beijos. É como se vocês quisessem trazer realmente a sensação de… pela primeira vez. Entendem o que eu quero dizer, porque quando é que é a primeira vez, a gente vai com muita emoção, vai com muito entusiasmo. E há, vocês querem cortar obstáculos. Tudo aquilo que foi pesado, ou tudo aquilo que trouxe a algum tipo de conflito, ou que estava a trazer a algum tipo de conflito, a algum tipo de distanciamento, a algum tipo de complicação, isso fica para trás. Olha, estou a dizer, isso fica para trás, porque há um sentimento verdadeiro. E a gente, quando tem um sentimento verdadeiro dentro de uma relação, mesmo que haja obstáculos, a pessoa esforça-se para ultrapassar esses obstáculos. Linda a energia, a sério. O que vocês não estão a ver… Ai, amei a vossa energia. Olha, o que vocês não estão a ver, uma nova… Olha, uma nova etapa, gente. O mundo, o mágico e a lua. Uma nova etapa. Aqui até me pode mostrar, e sou sincera, gente, aqui até me pode mostrar uma… Sabem quando aquelas pessoas que fazem tipo pedidos, orações, rituais, porque a lua e o mágico podem falar em rituais, em pedidos, em orações, em manifestações, ou ao universo, para a renovação deste relacionamento, para o desbloquear do que estava a impedir os vossos caminhos. Nova oportunidade, e estou-vos a dizer cá, aqui, como se fosse uma tentativa de algo novo. Recuperar o passado, recuperar o sentimento, a cura do que estava a estragar a vossa relação, e a recompensa vem. Seis de ouro está no futuro. O equilíbrio, a recompensa, vem. Mostra-me-te mais, por favor, sobre os casais. Gente, foi a melhor energia de casais que eu fiz nesta leitura. Foi a vossa. Vocês vão resolver, seja lá o que for que seja este fardo, esta complicação, este obstáculo, vocês vão resolver. E digo já, através da vossa pedida, através das vossas manifestações, através de, talvez, até mesmo da vossa fé, haverá, sim, uma melhoria. Ou uma conquista sobre um desejo vosso. Rei de copas. Oito de copas. Há muito sentimento aqui. Olha, paz de copas, gente, há muito sentimento aqui. Muito sentimento. E quando há o sentimento, por isso é que eu ainda agora vi isso. Quando há o sentimento de ambas as partes, quatro de copas, copas, tudo copas aqui. Rei de copas, oito copas, nove de copas, quatro de copas. Há sentimento. E quando há sentimento, há o esforço, como eu digo, de ambas as partes em resolver as questões. Cabaleiro de ouros, a tal oportunidade. E o paz de bastos, que é realmente trazer aqui, quase como se fosse o acender da chama, o reacender da chama neste relacionamento. Amei, gente. Amei a vossa mensagem. Vamos ver, para quem está separado, o que é que a espiritualidade quer trazer para quem está separado. Mostrem, por favor, a mensagem para os casais em separação. Casais em separação, por favor. Mostrem, por favor, os casais em separação. Gratidão. Mostrem, por favor, os casais em separação. Obrigada. Uau! Vocês têm aqui o imperador. O que mais me querem dizer com os casais que estão em separação? Gente, a carta que eu, quando eu dei a carta do imperador, eu sou sincero, eu fiquei com dores no meu estômago. E eu canalizo muitas energias. E a dor no meu estômago. Foi como se aquela pessoa fosse, de alguma forma, demasiado controladora. Sabem que quando a gente tem um certo medo, uma certa ansiedade da força ou do controle do outro? Foi o que eu senti no meu estômago. Uma certa dor, um certo mal-estar. Quando aquele imperador virou. Toma o teu tempo. Eu acredito que vocês estão a deixar para trás alguém extremamente controlador, gente. Vocês estão a deixar alguém extremamente controlador. E por isso é que vocês estão a tomar o vosso tempo. A tomar o vosso tempo é aquela sensação que eu até sei que posso amar esta pessoa. Eu até sei que me pode gostar, aceitar a distância desta pessoa. Eu não consigo. É como se me mostrasse o não conseguir. Por isso a tal dor do estômago que eu senti. O não conseguir. Estar com esta pessoa, talvez pelo medo. Ou pelo sentido de restrição. que esta pessoa possa colocar em vocês, na vossa vida. Mostrem-me por favor o momento atual. É como se vocês quisessem voar. Olha, estão a ver? Vocês querem tomar outro rumo, tomar outra direção. Eu acredito que esta pessoa foi demasiado autoritária, controladora. Olha, o controle. Autoridade controladora. Alguém muito... Eu até diria alguém até com uma certa tirania ou violência. Entendem? Por causa da dor que eu senti no meu estómago. É como se vocês realmente quisessem tomar o vosso tempo, tomar o vosso tempo para recuperar estabilidade, segurança e encontrar algo melhor. Encontrar algo melhor ou uma vitória ou notícias, pessoas, situações que realmente vocês sintam que acrescentem. Já, Imperatriz. Estão a ver? Há aqui um casal, gente. Eu acredito que vocês perderam muito da vossa da vossa potência a nível de criatividade prosperidade. Atenção que a prosperidade não é só questão de dinheiro. É quando a gente se sente bem. É quando a gente se sente forte, dinâmica, capaz. Entendem? E aquilo é o que está no vosso passado. E eu acredito que esta pessoa de alguma forma vos destabilizou ao ponto de vocês deixarem de acreditar nas vossas nas vossas habilidades, nas vossas características, nas vossas nos vossos sonhos, nos vossos projetos. Deixem de acreditar em vocês. Estou a dizer que vocês estão-se a afastar e vão-se a afastar desta pessoa. E eu não vejo eu não vejo por parte de um de vocês, porque a energia pode estar invertida, querer voltar a este relacionamento. Porque é que, como eu digo, pode ter existido realmente um relacionamento firme de casal não só emocional, porque o rei, o imperador e a imperatriz fala realmente às vezes de criar famílias, criar laços, criar projetos em conjunto, mas esta pessoa de certa forma pode ter deixado ou ter feito com que vocês perdessem a vossa capacidade de imperatriz. Tivesse anulado a vossa capacidade de criar, de prosperar na vossa vida, não só a nível de casal, como a nível individual, ok? É como se tivesse roubado um pouco da vossa individualidade. Dez de copas, oito de ouros, uau, rei de ouros, e há aqui houve aqui um estatuto quase de família, gente. Vocês tiveram um estatuto de família mesmo com esta pessoa. E há o julgamento, três de copas, temperança e o iorofante. Pode esta pessoa querer trazer aqui uma recuperação com vocês? Tentar até voltar a encontrar-se, voltar a falar, voltar a resolver o vosso relacionamento, o vosso casamento? Mas eu não vejo um de vocês a aceitar. Um de vocês não vai aceitar. É como se precisasse realmente de tempo. Tempo para si, tempo para criar novos objetivos, tempo para definir o futuro de uma forma individual. Porque eu acredito que esta pessoa tenha roubado muito da vossa individualidade. pela força ou pela exigência ou pela autoridade que exerceu no relacionamento e nas vossas vidas. Ok? Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem a vocês, à vossa situação, ao vosso momento. não se esqueçam de interagir com o conteúdo para que o YouTube vos informe dos novos conteúdos do canal. Da minha parte, o meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima. Obrigada.